Preocupado com a situação dos motoristas de transporte escolar, o vereador Fred Ferreira fez um apelo durante reunião virtual para que a Prefeitura do Recife ofereça cestas básicas à categoria. Eu queria aqui a gente conversar um pouco sobre um requerimento que eu dei entrada para que o transporte escolar fosse contemplado por cestas básicas aqui no Recife. Eu venho aqui pedir ao Governo do Estado, pedir à Prefeitura do Recife que tenha um olhar para essa categoria, que vai ser uma das categorias que estão mais sofrendo. As pessoas não têm nada dentro de casa. Vamos ter um olhar especial para essas pessoas. Existem outros vereadores aqui que defendem essa bandeira, que defendem essa causa do nosso modo escolar. Então, vamos dar uma atenção. As pessoas estão passando necessidade pessoal. chamam esse preço só para pé. São 700 carros só cadastrados, todos regularizados, pagando suas taxas, pagando seus impostos aqui na cidade do Recife. E na hora que se mais precisa numa pandemia, não teve um mínimo de olhar para essa categoria. Então, aqui eu vim à tribuna essa manhã deixar o meu registro e deixar o meu protesto contra a situação que é algo que eu já venho pedido aqui no dia 22 de maio. Está aqui o requerimento. A Prefeitura da cidade do Recife já recebeu. E vamos. Peço aqui o líder e peço aqui também ao vice-líder para a gente ter um olhar especial neste momento.